Salve, salve galera, Ryze Game trazendo um vídeo aí pra vocês Esse vídeo aqui galera, pra tá mostrando aí, né, a gente vai, vou falar aqui sobre o mapa E logo depois eu vou deixar o trecho de uma gameplay que eu fiz aí no mapa aí, bem legal Esse mapa galera, é o Vanemap, tá, esse mapa tem uma versão dele pro American Truck e tem a versão dele pro Euro Truck É um mapa aí galera, que ele não é Standalone, tá, ele funciona juntamente com o mapa original Vocês observam que o mapa original tá aqui em cima e ele tá aqui embaixo Se você for baixar ele pra jogar, você tem que criar um perfil novo, tá Mesmo ele não sendo Standalone, tem que fazer, pelo menos aqui comigo Nos perfis que eu já tinha ativados aqui prontos, eu tentei ativar, não deu certo não, crashou O mapa tá bem legal, ele tem algumas estradas aí mais difíceis, né Tem uns trechos mais complicados aí pra você rodar, tipo aqui, esse trecho aqui, pá Deixa eu ver aqui um outro trecho aqui, porque eu vi um vídeo que o rapaz tava jogando Esse trecho aqui é bem complicado também Então tá aí galera, a gente tá deixando aí uma dica de mapa aí pra vocês O Vanemap, eu vou deixar o link direcionado lá pro canal onde eu baixei esse mapa aí Esse trecho aqui também é bem complicado, ó Jogar esse pedacinho aqui, essas curvinhas aqui Então fica a dica aí, tem ele também pro American Truck, tá Só que no American Truck ele chama ATX Map, aí vocês dão uma pesquisada aí que vocês vão encontrar Se eu achar o link eu deixei na descrição do vídeo, tá ok Eu vou deixar a gameplay aí rolando aí, agora, pra vocês terem uma ideia A gente tá aí com a Scania do RJL versão original, né A sem edição aí E o reboque aí foi o Florestal da equipe RC Shop, tá ok Vou deixar aí o link do Florestal, o link da Scania, do Ronco, o mod gráfico, vai tá tudo aí Lembrando que o gráfico que eu tô usando aí é o Brutal HD do Cas, a versão 5.1, tá ligado? Então é isso aí, espero que vocês curtam É nóis, Ryze Game valeu, tamo junto e eu fui, valeu, falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Música